Olá, olha o homem aí, é gente da gente, olha o homem aí, alerta e contente, é o homem aí, é gente da gente, olha o homem aí, é gente da gente, olha o homem aí, alerta e contente, é o povo que diz, olha o homem aí, alerta e contente, olha o homem aí, é gente da gente, olha o homem aí, é gente da gente. Amigos e amigas conterrâneos e conterrâneas paramiliense, pessoas também de outras regiões, hoje por ter lembrado dessa data, em que entero mais um ano de vida e grato a Deus, com saúde, com qualidade de vida, poder abraçar a todos. É certo que não tive condição de responder a todas as mensagens, aos telefonemas e números recebidos, mas mesmo de longe fica aqui o meu afeto, a minha gratidão, o meu carinho, que eu sinto e tenho por todos vocês, que as amizades são inúmeras e são isso que são importantes na vida da gente. Desejo a todos também paz, saúde e que Deus nos dê vida longa, com saúde e com prosperidade. Um forte abraço, um beijo no coração de todos vocês. Obrigado.